Fala galera, tudo bem com você, o Ido aqui é o FG, trazendo hoje um lançamento de F.A.Games. Este é o Pirâmide Platformer, com 10 conquistas valendo 1000G, que a gente consegue fazer em 40 minutos. E o jogo tem duas versões para consoles e PC. Mais tarde também teremos mais 1000G extra, então a gente vai ter um total de 4000Gs. É um jogo de plataforma bem bacana, com arte bem legal, movimentação de personagem é bem boa. Tudo que a gente tem que fazer aqui então é completar os 40 níveis do jogo, para a gente ter o primeiro meu G. E o objetivo em cada nível é coletar os 3 diamantes, a gente tem ali um rosa, um verde e um azul. Temos que coletar todos para a porta final se abrir, e aí irmos para o próximo nível. Então em alguns níveis teremos aí alguns desafios, a gente não pode cair ali nos espinhos. A partir do nível 7 a gente vai ter aqui essas plataformas que a gente não pode ficar muito tempo em cima. E a partir do nível 13 vamos ter trampolins. É um jogo fácil de completar, você não precisa ter muita pressa, já que a gente não tem tempo para completar as fases. No nível 19 a gente aprende habilidades aqui de dash, é a habilidade de impulso que a gente usa com o X. Então você pode pular e apertar o X para dar o impulso. A gente também consegue usar esse impulso sem pular. E agora aqui no nível 25 a gente encontra essas lâminas cortantes, então temos que ter muito cuidado a partir de agora. E agora no nível 31, temos aqui a habilidade de pulo duplo, que vai ajudar bastante também. O pulo duplo é um pouquinho melhor do que o dash, eu prefiro usar o pulo duplo do que o dash. Agora aqui a partir do nível 36, vamos ver essas plataformas. E este é o último nível, o nível 40. Vou deixar ele completo aí para vocês verem todo o caminho. Aqui a gente encontra todos os desafios, a gente tem que usar todas as nossas habilidades aí para passar aqui neste nível. Um dos níveis mais difíceis, né? O último nível tem que ser desse jeito. O último nível tem que ser desse jeito. E prontinho, terminando aí os 40 níveis, vamos ter o 1000G na conta. Bom galera, então é isso daí, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, deixem aqui like, se inscrevam no canal e até a próxima.